Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, sabadaço tivemos o líder, sempre líder, destemido líder, imbatível líder, jogando no tapetinho contra o Internacional, que veio embalado, feliz com a classificação, na Libertadores, em cima do River Plate, mas não deu pro Inter, líder é líder. Botafogo começou perdendo, mas conseguiu virar e terminou a partida em 3x1, torcida que vaiou no início, aplaudiu no final, e o Botafogo, eu te digo, eu te digo, o Botafogo só perde o título pra ele mesmo, posso estar sendo super otimista, posso estar sendo até precipitado, mas não tem como não falar, não tem disputa pelo título, não tem mais disputa pelo título. Cara, eu vou falar sobre isso, mas pra mim não tem mais disputa pelo título, só tem um time que tira o título do Botafogo, ele, o próprio Botafogo se tirar, se auto-manipular, se isso não acontecer, irmão, o título de 2023 é o Botafogo, porque não tem nenhum outro time que mereça mais o título que o Botafogo, porque o Botafogo tá acontecendo, terminamos o turno, faltam mais 19 rodadas, mas irmão, sinceramente, não vejo time algum, com algum tipo de possibilidade de encostar no Botafogo, ainda mais com a margem de vantagens que tem. Cara, acho muito difícil, muito difícil, muito difícil. Lógico, tem que ter pé no chão, tem que falar igual meu amigo Souza Júnior, Botafoguense, fala, cega eles, vovó, cega eles, vovó, mas irmão, é muito difícil. Além do mais, o Botafogo não tá na cagada, o Botafogo tá jogando bem, porra. Tô um bicho. Torcedor Botafogo, desculpa se eu tô sendo muito otimista, se eu tô me precipitando no que eu acho, mas pra mim não tem briga pelo título, tem briga nenhuma pelo título, o título é do Botafogo. Só vai saber se o Botafogo, em que rodada é campeão do título, se vai ser campeão na rodada 30, na 31, na 32, sinceramente, esse é meu pensamento. Então eu vou falar rapidinho sobre isso, falar sobre o jogo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que tá do lado de compartilhar, valeu? E aqui três coisas rapidinhas. Primeiro, esse link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, é o link da galera do Zone Play, por onde assiste todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em alta qualidade, sem travar. Funciona pra mim, eu indico pra você. Segundo, tá? Segunda dica. Você faz parte de qualquer grupo do canal Rezinha com Magalhães, no WhatsApp, você tem direito à promoção. Promoção é o dia dos pais. Sei que dia dos pais é hoje, eu tô gravando no domingo, tá? Não tô enganando ninguém, tô gravando no domingo, eu não gravei no sábado, que eu tava trabalhando, tô gravando no domingo. Dia dos pais, fizemos um churrasquinho aqui em casa, fizemos um negócio aqui em casa, depois do churrasco, eu fui assistindo todos os jogos, tô assistindo do Botafogo, só teve o jogo do Botafogo no sábado, teve um jogo de manhã, Bahia Tético Mineiro, eu vou assistir também, eu vou assistindo os jogos e vou gravando os jogos durante o domingo, segunda-feira, vou gravando, porque a rodada só acaba na terça, então eu vou gravando os jogos, mesmo atrasado, mas eu vou vendo aos pouquinhos, descansando, relaxando, e assistindo os jogos como é que foi. Então, dia dos pais, tá passando, tá acabando, domingo à noite, mas a promoção vai até o final de agosto, beleza? E terceiro, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, se todos fossem inscritos, eu já tinha batido a meta de 50 mil, então ajuda o canal aí a crescer e inscreva-se no canal, beleza? Então, vamos lá, cara, é o jogo, rapidinho. O Botafogo não começou bem, cara, essa é a verdade, a gente tá aqui a camisa toda torta, isso aqui eu cortei com a faca fazendo churrasco, fui cortar o frango, meti a faca aqui na mão, acontece, a habilidade churrasqueira. O Botafogo não começou muito bem, o Internacional começou bem empolgado, o Internacional chutando, dificultando o Botafogo, o Botafogo tem uma situação que é com o Tiquinho, né? Acho que foi o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro sem o Tiquinho. Realmente o Botafogo encontra muita dificuldade sem o Tiquinho, porém, o time do Botafogo é muito organizado, mesmo com a ausência do seu melhor jogador, pela organização, uma hora os jogadores vão se adaptar a quem tiver ali na frente. E no início do jogo teve um pouco de dificuldade pra essa adaptação, até porque o Inter começou bem, o Inter começou bem, o tanto que o Inter começou bem, que dificultou tanto, que a torta do Botafogo já tava vaiando, tá? E acaba tomando um gol, cara, olha na boa, cena de trapalhões, cena dos trapalhões, o gol que o Botafogo tomou. É pra rir, né? Ele ficou caçando a bola tipo Mussum, Zacarias da época, caçando a bola ali, tomou um gol, cara, é de comédia. Chute fora da área, que não era tão difícil, pro goleiro que é, e o Botafogo saiu atrás. Mas o Botafogo, o Botafogo não sentiu, eu não achei que o Botafogo sentiu tanto. Porque o Botafogo foi pra frente, começou a criar oportunidades, chutou boas bolas de fora da área, não tava conseguindo entrar muito dentro da área, depois começou a abrir mais o jogo, começou a usar mais a linha de fundo, os jogadores que estavam lá, estavam fazendo uma boa partida, não estavam mal, só que no segundo tempo, ele começa a mudar, ele muda praticamente a frente inteira, ele tira o Gustavo, ele tira o Tietê, ele tira o Lucas Fernandes, ele tira o João Vitor, ele entrou com o Eduardo ali mais na frente, como uma referência, aí ele bota os caras com mais força física, pelo lado do campo, o time melhora, encaixa, encontra a sua maneira de jogar, e começa a mação internacional, começa a mação internacional, começa a mação internacional, até que sai o primeiro gol, logo no início do segundo tempo, com 10 minutos, o João Vitor faz o gol, passa 2, 3 minutos, tem um gol contra do zagueiro, que chega lá junto com o Gandalandes, que foi até o Vitor de Novo, chegou junto lá, virando, em 3 minutos, de 10 a 15 minutos virou o jogo, começou a dominar, começou a apertar mais, o Inter teve dificuldade de sair, o Botafogo com muita velocidade, ganhando, o Inter tentou sair, deu mais espaço, o Inter percebeu que se desse espaço, ia tomar mais gol, mas era inevitável, e estava tentando empatar, o Luiz Henrique consegue fazer o gol, numa jogada bem trabalhada, porque as jogadas do Botafogo são trabalhadas, então é uma questão de encaixe, de você entender, como o Tiquinho jogava, e como quem está no lugar dele joga, porque aí você vai adaptando, então, o Botafogo conseguiu adaptar, fez o gol, fez o terceiro gol, depois deu uma certa diminuída no ritmo, teve um gol anulado do Inter, que poderia dar uma complicada, ali no final do jogo, mas o gol foi anulado, mas, foi uma boa jogada do Inter, não acho que o Inter jogou mole, jogou mal, acho que o Inter fez uma boa partida, mas o Botafogo foi superior, porque, taticamente, o Botafogo, hoje, talvez seja um dos times mais arrumados, taticamente, ali eu coloco, é junto com o Palmeiras, em relação de se, pode se conhecer, e a coisa fluiu, a coisa fluiu, o Botafogo conseguiu fazer, não tem muito o que falar, porque o jogo do Botafogo, todo mundo sabe como é que o Botafogo joga, o Botafogo abre, amplia o campo, bota velocidade, força física, para ir e voltar, você tem um Eduardo ali, que volta, que consegue fazer, esse passo mais, mais açucarado, tem um entrada em facão, tem os laterais, de vez em quando, abrindo, para os atacantes entrarem em facão, ou fazendo ao contrário, então cara, o Botafogo fez uma grande partida, e venceu por mérito, e se você pegar, no cômputo todo do jogo, você vai pegar a estatística, o Botafogo chutou, três ou quatro vezes mais, que o Internacional, não começou bem, mas depois, dominou praticamente o jogo, quase que inteiro, então cara, se o Botafogo for assim, ninguém tira o título do Botafogo, o que que pode, acontecer, acontecer, bom, para dar alguma coisa errada, primeiro, o treinador do Botafogo, ele está fazendo algumas coisas, que está me, me causando algumas estranhezas, pode ser, que ele esteja poupando, pode ser, que ele está fazendo teste, até pela margem de pontos, mas tem algumas substituições, algumas situações, que ele faz dentro do jogo, que não está, está me batendo a certa desconfiança, e está batendo a desconfiança, na torcida do Botafogo também, estou vendo a torcida do Botafogo reclamando, mas talvez, talvez não, com certeza é, ele não é igual o outro treinador, ele tem um jeito dele de trabalhar, ele tem um jeito dele de gostar do jogo, de entender o jogo, ele vai mudar de qualquer maneira, só que, eu acho que ele está percebendo, que toda vez que ele muda para o jeito dele, o time dá uma caída, ele volta ao que estava, eu acho que ele ainda não encontrou esse ponto, e eu não sei se ele vai encontrar, porque o time ficou muito encaixado, com outro treinador, esse é um problema, se ele quiser mudar, outro problema, que eu acho que não vai acontecer muito, mas pode acontecer, é que está todo mundo falando aí, eu não sei se já aconteceu, se vai acontecer agora, se é na próxima janela, da saída do Adrielson, e do Perri, do goleiro, indo lá para o time dele da Inglaterra, o Perri se sair, você tem um gatito, não altera nada, agora o Adriel se sair, o Fai vai fazer a diferença, com o Adriel, são os melhores zagueiros do país no momento, aí o Botafogo vai sentir, vai ter que arrumar outro cara para ali, se isso acontecer, de começar algum desmanche nessa janela, que a janela ainda está aberta, aí é problemático, mas aí se o Dex também fazer isso, ele vai estar dando um tiro no pé, ele não quer o título brasileiro, então tem essas duas coisinhas aí, do treinador, e essa saída de jogadores, mas que sinceramente eu não acredito, em relação a saída de jogadores, pode até sair um ou outro lá, que o Dex que eu manda para lá, mas eu acho que esse não é o grande problema, eu acho que o grande problema, todo do Botafogo, é a ausência do Adriel, do Adriel, se for, agora nessa janela, do Tiquinho, que faz muita falta, e o do treinador querer impor o jeito dele, mas eu acho que ele, ainda acho que ele está com o pé no chão, acho que quando ele tenta, ele vê que não consegue, ele volta atrás, eu acho que era melhor ele tentar ir do jeito que está, até o final, para ganhar o título, porque se, não acredito que vai acontecer, para mim o Botafogo é campeão, mas se acontecer, meu irmão, vai cair nas costas dele, vai cair nas costas dele, por causa das mudanças, então cara, é, vitória justa, 3x1, para mim, na boa, o Botafogo só disputa contra ele mesmo, não vejo time nenhum, com qualquer tipo de chance, de encostar no Botafogo, chegar nem próximo, então parceiro, é, torcer aí, contra os secadores, igual o meu amigo que toda a gente não faz, fala, cega ele de vovó, e vamos para o título, cada rodada que passar agora, 20ª é uma a menos, é só a contagem, vamos ser campeão quando, na 30ª, na 30ª, na 30ª, na 30ª, na 1ª, eu lá no trabalho, eu estava mostrando, eu estava mostrando ao Souza Júnior, a tabela de 2019, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 2019, com uma margem de pontos, muito parecida, com a do Botafogo, ele falou, é, não lembro disso não, eu fui mostrar e peguei, lá a tabela de 2019, o Flamengo fez 90 pontos, o Santos fez 74, foi 16 pontos de diferença, do primeiro para o segundo, não está muito diferente, do que é o Botafogo, não está muito diferente, então cara, é para tudo o Botafogo ficar empolgada, é para tudo o Botafogo ficar empolgando, porque para tirar uma diferença, sei lá, de quantas, de quantos pontos vai, vai terminar, mas deve terminar essa rodada do Botafogo, com os 14, 15 pontos, que eu já estou gravando no domingo, eu sei que o Grêmio ganhou, do Fluminense, sei que o Flamengo empatou, no maior cagado, acho que foi até roubado, aquela porra foi impedido, com o São Paulo, o Palmeiras ainda não jogou, o Palmeiras pode chegar a 34 pontos, pode diminuir ali, para 13 pontos, mas vai ficar, se o Palmeiras ganhar, é, vai a 34, vai a 47, 13 pontos de diferença, pô bicho, são 100 rodadas e um empate, são 100 vitórias e um empate, aí você pega 38 rodadas, já bate 32, de repente na 31ª rodada, Botafogo é campeão, o Flamengo foi campeão nisso, na 32ª, na 3ª, sei lá, então cara, é, conta a 20ª, vai faltar quantas? 12 rodadas, pô bicho, está muito perto, muito perto, muito perto, muito perto, muito perto, é, só pé no chão, e não inventar, que o Botafogo vai se agrar campeão, então está aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!